Em mais uma jornada do Campeonato Provincial de Futebol, denominado Liga Joga Bets, as formações do Ferroviário da Beira e Liga Desportiva de Sofala não foram para além de um empate a zero bolas num jogo disputado este sábado no campo do Ferroviário da Beira na Manga. No final da partida, Daúd Fakirá, treinador dos locomotivas do Chiveve, disse que, apesar de não ter vencido o jogo, assistiu-se a uma boa partida de futebol. Mas fiquei mais satisfeito hoje, apesar de ter sido os três jogos, aquele que não ganhámos, acho que foi o melhor jogo que nós fizemos, o que também revela que estamos a progredir, é normal. Foi o melhor. Nossa primeira competição é a Supertaça e estamos a trabalhar. E amanhã também temos jogo no Chimoio, ontem está a pensar nesse jogo da Supertaça, que é uma competição que nós queremos ganhar. Já o técnico da Liga Desportiva de Sofala, João Dundo, disse que a sua equipa esteve bem. Sempre difícil, jogo difícil, em que as duas equipas bateram-se muito bem. Só tenho a lamentar que por falta de golos, mas é que as oportunidades não faltaram. Infelizmente ainda continuo a picar um bocadinho mais na minha equipa, sempre repiso a parte da finalização. É um aspecto que ainda tenho que trabalhar muito mais ainda, para ver se a gente consiga melhorar um bocadinho mais a finalização. Ecos do jogo realizado o fim de semana na Beira, em mais uma jornada do Campeonato Provincial de Sofala.